E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play. E aí, The Prince of Persia, The Two Thrones. Uma corrente no braço ganhou, foi enfincada uma corrente aqui e acabou que pegando também alguma parte da areia. E agora ele tem essa entidade dentro dele que fica sussurrando e conversando com ele durante a sua trajetória. Então, bora seguir aqui nos esgotos. Vamos lá. Nós temos que derrotar o Vizier, né? A Kainina morreu. Então não tem mais o que fazer por ela. Com cuidado, as tablas resbalam. Mantenha o equilíbrio. Calma, filho. Agora essa entidade vai ficar falando aí. Tem que ensinar o padre a rezar a missa, meu irmão. Ter equilíbrio. Relaxa. Oh. Oh. Senhor. Bom, agora vai vir os bichos de areia. Não parecem gostar da luz. Realmente, cara. A gente enfrentar esses bichos na luz do sol, assim, ó. Como aqui tá saindo uma luz, eles são mais fracos. Eles morrem mais facilmente. Então prefiram enfrentar eles debaixo de luz. Olha lá, eles ficam com a mão ali. Só sentindo o calor do sol. O que foi, velho? O que foi? Tem colher de chá pra você aí, mano? Ó. Pegada do Ronaldinho ali, hein? Vem pra luz, né? Cala a boca! Tem outra minha pegada do Ronaldinho? Vamo lá. Ah, não foi. Eu quero fazer. Estilo Ronaldinho, filho. Ah, moleque! Ah, meu Deus do céu. Cada coisa que eu invento. Bora! Calma. Vem no Broly. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Aqui, é aqui mesmo. Boa. Agora a gente vai no pilar aqui. Pra poder... Acionar a porta. E... Boa. Ui! Aqui, vamo esperar a Alice voltar. Aquela... Parede. Aí sim! A gente vai... Boa, garoto. Descer. Eita... Pô! Ih, rapaz. A entidade tomou o lugar. Que isso. Opa! Opa! O príncipe perguntou. No que que eu me converti? Num monstro horrível? Tá explicando ali que quando ele luta, ele se debilita, né? Cês tão vendo que a... Cês tão vendo que a... O life... Nossa, que vai fazer isso, né, véi? Que o life do nosso personagem agora... Ele decai... Ele decai. E com a areia, a gente volta ao life, tá? Então, a gente tem que pegar a areia, quando tá nessa forma, pro nosso personagem não morrer. Ah, ainda bem que ele tem essa corrente. Bem... Bem mais fácil. Vamos ver... Aqui é a corrente, meu irmão! Pega a vida, pega a vida, pega a vida, pega a vida, que tu precisas. Tão forte a entidade, que não... Precisa de areinha pra viver. Pega a fé. É... Agora, vamo lá. Vamos lá. Ele perguntou, isso é permanente? Ele. Pode ser, se você quiser. Aí o príncipe, não, não quero. Mas eu quero! Eles vão ficar discutindo, cara. Tipo... Não precisa de areia, gente. Porque o... A entidade quer tomar o corpo do príncipe. E o príncipe não quer, né? Ceder... A vida pro bicho. Não defende, maleditos. Vai, 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 vai. Vamos lá. Eu não posso ficar muito tempo nessa forma, porque senão eu vou morrer, velho. Agora a gente tem que apertar o botão no meio da travessia. Falei jogar a corrente. Suave. Aqui, ó. Vamos. Isso, garoto. Não vem, não vem, não vem. Não vem que é morte pra vocês, meus irmãos. Toma, velho. Corrente do Kratos. E aí, vamos lá de novo. Puxa, vou abrir a porta. Por que me está ocorrendo isso? As arenas do tempo se han infectado. De isso já os habréis dado conta. Talvez seja por la vaga. Talvez por o tempo que habéis passado entre as arenas. Ou entre as operativas. A questão é que habéis resistido. En grande parte. En grande parte? Os habéis transformado en algo bastante... Excepcional. Creo que esa é a palavra adequada. Tomáoslo de esta maneira. Os han concedido um don. Sois mais forte, mais rápido. Mais feo. Bueno. Isso explica a transformação. Mas, quem sois? Não os habéis dado cuenta. Soy vuestro yo inexplorado. Vuestros sueños no cumplidos. Soy parte de vos. Vos... Sois parte de mim? Vocês entenderam a... A conversa, o diálogo aí? Ele falou que ele é parte dele. O eu dele não explorado. Aí tem a zoeirinha, né? Você se transformou em algo mais forte. Mais rápido. Aí o príncipe mais feio. É. Pode ser. Então esse é o eu do príncipe não explorado. É a maldade, no caso. É o eu maligno do menino. Lá, 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 lá. Vamo, 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 vamo. Vou pegar aqui a vidinha, né? Porque eu preciso. E pra desfazer isso aqui, galera? Vocês vão ver, novamente. Logo mais. Aê, garoto. Como desfazer... Essa transformação. Realmente. O príncipe tá mais forte, mas... Tudo, né? Só que... Sim. A água desfaz. A transformação. Por que você não me falou antes? Pra quê? Pra você atrapalhar minha brincadeira, minha zoação aqui. Minha distração. Ele fica brigando com ele mesmo, cara. O conflito interno, né? É muito, muito inteligente essa exploração dessa parte, cara. Porque nós, seres humanos, nós temos nossos conflitos internos, né? Nós, muitas vezes, nos paramos e perguntamos... O que que... Quem somos nós, cara? Sabe? O que é o certo? O que é o errado? O que devo fazer? O que não devo fazer? Uma parte de você quer fazer uma coisa, outra parte de você quer fazer outra. Vai estar sendo sarcástico, né? Então é muito legal essa exploração, cara. Do príncipe. Do conflito com ele mesmo. Essas coisas que a gente tem que ficar ligado, cara. A inteligência dos caras. É muito da hora. Vamos entrar aqui. Pegar o primeiro upgrade. Vamos tomar aquela maravilhosa aguinha que o passarinho não bebe. Aguinha que o passarinho não bebe. Vamos entrar aqui. Aqui temos que cumprir uns desafios, né? E no meio, no meio, no meio, no meio. Não tira, véi As flechinhas midas, tá bom, garoto Aqui, ó, só Só aí, véi Chega na luz e upgrade Nossa, na nossa vida Maravilha Você não vai fazer isso comigo, né? Não, você não vai fazer isso Jesus Ainda bem que esse jogo volta no tempo Quem não queria um poder desse, hein? De voltar no tempo alguns minutos ou horas atrás Meu Deus Quantas cagadas a gente não faria, galera Quantas coisas que a gente tem medo de fazer A gente faria pra ver no que dá Depois voltaria no tempo Caso desse bosta Eu faria muito, véi Nossa, caguei agora Parteu Boa, 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 boa O cara tá de frente e não me viu, cara Merece morrer mesmo, merece morrer Ai, rapaz Rapaz Quando as arenas do tempo Quando as arenas do tempo Alcanzaram ao príncipe Algo se despertó dentro Algo extraño e astuto Algo oscuro Os sete anos de vida O cara tá do tempo O cara tá do tempo O cara tá do tempo Babilônia 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 Interessante Interessante Ha utilizado o poder das arenas Para transformar a seu ejército E com esses artefatos Ele pode transportá-lo por toda a cidade Fácilmente Parece terá-lo todo controlado As coisas não se os antojam fáciles De momento Não permitiré que o vizir Se haga com Babilônia Minha cidade Minha trono Ah, vizir Ha utilizado esse rayo como porta Tá louco Beleza galera Então no próximo vídeo A gente continua aqui Em busca de derrotar vizir E não deixar ele Tomar o trono do nosso Príncipe Broly E a sua entidade Então Príncipe Bruno E a sua entidade Broly Ha ha Bruno Broly, tá ligado? Ah, vamos chamar assim? Vamos chamar assim? Vamos deixar então Esse é o Bruno E aquele aí É o outro É o Broly Ha ha É nóis galera Então até o próximo vídeo Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo E não tá inscrito no canal Se inscreve aí Deixa seu like Seu gostei Que isso ajuda muito na divulgação Deixa também o seu comentário aí embaixo Que é muito importante E é isso Aqui é Bruno Broly Um abraço a todos E... Tchau Tchau É isso aí Bruno É nóis É nóis Tchau Tchau Tchau